O que é o Recife de Garfo Colher? Aqui no Pina, juntinho aqui do atacado da construção, aqui por trás, você vai encontrar esse bar maravilhoso. Fica aqui nessa partezinha, como se fosse até para o Bar da Fava, tá? Então, é bem facilzinho de ver. E, enquanto isso, logicamente, vamos fazer o seguinte, vamos ficar com aquelas imagens maravilhosas. Por quê? Porque antes de você vir para cá, você pode ver as belezas da cidade do Recife. Então, fica com as imagens aí. E aí 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 Então, como eu disse, pessoal, para vocês entenderem melhor, eu estava falando exatamente de ver o movimento. Então, é por causa disso que o barraco fica aqui nessa esquina, que é relativamente movimentada, mas é um movimento gostoso. É um movimento que passa gente bonita, que passa esse pessoal todinho. Que tem assim, criou-se, né? Um polo de bares aqui pelo Pina, né? E que estamos aqui com o nosso amigo Carlos, não é não, Carlos? E me diga uma coisa, qual é, assim, o grande chamariz do barraco? É, nós temos uma variedade de grandes, né? E tem uma charque no forno, que é muito conhecida, né? E então, vamos apresentar para você. Tem uma costela no bafo, também que é muito boa, um frango desossado. Tem uma parte do sushi no primeiro andar, que é muito boa, mano. E que isso, aliado a esse ambiente daqui, é o que faz essa maravilha, né? Porque, pessoal, aqui a gente está aqui, é bem fresquinho, tá? As pessoas vão passando, parece realmente cidade do interior. Aqui é Pina ainda, não é? É Pina, aqui é Pina, o bairro do Pina ainda, né? E que rua é essa daqui? Essa aqui é a República Unida, né? Tá certo, e olha, então atrás aqui, Nogueira de Souza, né? Então, é aqui atrás do atacado da construção, que está praticamente o barraco, né? Exatamente, descendo a ponte do Pina, pega a primeira direita, a primeira esquerda, está no barraco. E o nome barraco, vem de onde? É, o nome barraco é... Ficou uma brincadeira, começou e botaram para o barraco, é um barraco, é um barraco, e ficou no barraco mesmo, né? Quer dizer que surgiu de um dito popular, digamos, o pessoal começando a dizer, vamos lá para o barraco, aí chegou e começou o barraco. Começou o barraco e aí é um sucesso no momento, na área do Pina, né? Agora me diga uma coisa, o que é que as pessoas vão vir degustar de bom aqui? Você já falou do sushi, você já falou da costela, você já falou de algumas coisas assim, mas qual é o carro-chefe da casa? Eu vi ali que tem gaiamum também, que tem essa coisa... Nós temos um caranguejo, para quem gosta de um caranguejo, está muito bom, tem um gaiamum servado, muito bom também, gaiamum, primeira qualidade. É mesmo? E eu vou apresentar a churrasqueira a vocês ali, para conhecer o pessoal, né? Então vamos fazer o seguinte, olha, a churrasqueira dele realmente é especial, ele tem uma parte aqui, só para essa parte de grelhados, que vale a pena vir para cá. Por quê? Porque você tomar aqui um aperitivozinho, com um grelhado, com uma coisa assim, nesse ventinho, é sempre muito bom. Então vamos embora para lá, vamos embora lá, cara, vamos embora. Bora comigo. Um dos sucessos da casa, como eu disse, realmente são os grelhados, né? Agora a gente vê também pelo... Olha a churrasqueira do homem como é. E agora? O que é que sai muito por aqui? Aqui a gente tem uma maminha na brasa, muito boa, uma picanha, tem uma linguiçinha de bode também, que é a primeira, e aí o pessoal da churrasqueira aí está tendo sucesso, nosso sucesso depende disso também. Depende muito, porque churrasqueiro é difícil hoje em dia, é bom churrasqueiro, está difícil. E eu estou vendo que eles estão colocando ali as lâminas, papel laminado ali em todas as preparações, para deixar bem no bafo, né? Ali é a costela, né? A costela no bafo e o cupim. Aí já as porções separadas ali, para só servir o nosso cliente. E passa quanto tempo a costela e o cupim no bafo? Olha, a costela passa uma faixa de 12 horas na estufa, né? Tem aquela estufa ali, aí a gente bota... É 12 horas que ela passa. Então, pessoal, dá uma olhadinha. Aquela estufa dali, ó, é exatamente aquilo ali que ele estava falando. Então você... Abre aí, por favor. Olha que maravilha. É exatamente essa costela. E uma coisa que é interessante dizer, é que a costela é o churrasco do gaúcho. Então você coloca a costela agora de manhã para servir à noite. À noite. Ela só está pronta à noite, né? É para o almoço que a gente já fez ontem. Ela não leva a brasa direto de jeito nenhum? Não, não. Ali embaixo tem um... Um braseiro, né? Braseiro. Aí só a quintura, só o vapor. Que coisa boa, pessoal. Está vendo? É dessa forma aqui, com esse apreço, com esse apego com o que é bom de se comer, que a gente vai ficando aqui no barraco. Então vamos fazer o seguinte, a gente vai-se embora para o próximo bloco, tá certo? E a gente volta já já, porque a gente já vai entrar na cozinha, porque tem um prato especial hoje que ele vai nos mostrar. Qual é o prato, Carlos? É a charca ao forno. Charca ao forno? Charca ao forno. Uma charca muito boa, né? E a nossa chefe, como é o nome da chefe? Nilza. Chefe Nilza vai apresentar para a gente, né? Vai montar o prato para vocês verem como é que... Pronto, começa. Então, só esperem um pouquinho aí e fiquem com água na boca, que a gente volta já já. E, Carlos, quer dizer que aqui é o coração, né? E a casa da chefe Nilza. A chefe Nilza. A Nilza é quem comanda aqui. Vou apresentar a Nilza, né? Tá certo, vamos lá. Vai montar o prato para a gente ver. Essa aqui é a Nilza. Opa, Nilza. Tudo bom? Como é que está você? Estou bem. Então, quer dizer que você é quem manda aqui na cozinha do barraco? Quem manda no barraco e na cozinha sou eu. Então, olha. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou ficar, Carlos, eu vou ficar aqui com ela, tá certo? Porque a gente vai estar vendo aqui como é que se faz essa parte. E já já a gente vai degustar lá fora. Então, olha. Nilza, como é que faz? O que é que você aprontou aqui para a gente? Você tem, por exemplo, essa parte todinha da... A charca já está aqui no forno. Ah, porque eu adiantei, porque passa mais de 20 minutos no forno, aí eu adiantei para poder ser mais rápido, né? Para não perder tempo. Agora, me diga uma coisa. Vamos aqui. Vamos para cá aqui um pouquinho, só para a gente ter um pouquinho mais de espaço aqui para todo mundo ver a gente. Quais são os ingredientes? Você vai usar a charca e a charca leva um pré-preparo? Você cozinha ela antes? Eu vou comprar a charca e cupim. Aí, escalda três vezes. Depois, cozinha bastante. Na panela de pressão? Trinta minutos. Depois, coloca o forno para ela ficar bem sequinha, crocante, né? Para depois passar na manteiga de garrafa com a verdura. Com todos os acompanhamentos, né? É, vou preparar agora para você ver. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou deixar vocês vendo aí, Nilza, preparando isso aqui, enquanto eu vou estar indo lá para fora para só degustar esse prato maravilhoso, tá certo? Então, fiquem aí com essas imagens que vocês... Tenho certeza que vocês vão ficar de água na boca. Nilza, parabéns e me dá bronca aí. Obrigado. 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 Olha só. Muito bonita. Não tem nem o que dizer. Põe, não. E essa... Olha que maravilha, rapaz. Pense em não achar que boa. Agora, senta aqui, Carlos. Você que o agente aqui para a gente conversar. Ah, muito obrigado. Mas, senta aí para a gente conversar. Porque esse ambiente aqui, pessoal, não sei se vocês notaram, é um outro ambiente daqui também do barraco, tá? Então, ele tem, se eu não me engano... Senta aqui, Carlos. Um pouquinho com a gente. Se eu não me engano, ele tem quantos ambientes aqui, o barraco? É, nós temos três ambientes, né? Tem o bar, que é a área de só petisco e bebida. Tem essa área aqui também, que é só o almoço. E temos a parte de cima, que é o primeiro andar, que é o sushi, né? Então, quer dizer que você também tem sushi lá em cima. Então, quer dizer que tem prato para todos os gostos. Para todos os gostos. E lá em cima, quer dizer, uma opção a mais é o sushi, né? Que é o mesmo cardápio de baixo, a gente serve no primeiro andar. Agora, temos o sushi, que é de primeira qualidade. Olha, que coisa boa, né? Agora, só falta degustar, né? A gente tem que saber... O que é que a dona Nilza fez, né? Vamos lá ver. Olha, pessoal, não tem nem o que dizer. Já vejo logo aqui que o cozimento está perfeito, tá? Olha só como é que ele está. A carne de chá que está se desfiando do jeito que tem que ser realmente. E agora eu vou experimentar. Muito boa e muito crocante. Agora, o bom dessa carne de chá de cupim é que é uma carne de chá que ela tem um pouquinho de gordura por dentro. Isso faz com que ela tenha um sabor muito bom. Isso é muito interessante. Porque o sabor é o que vai fazer com que essa carne de chá realmente realce dos outros pratos. Hum! Uma outra coisa também, o sal dela está perfeito. Então, quer dizer que aquelas três fervuras que você dá antes do cozimento é realmente muito, muito coerente. E deixando toda essa parte assim de, olha... Olha, a cebola, o pimentão amarelo, o pimentão vermelho, não só dando o colorido, como também as outras guarnições que você pode fazer disso aqui, não só um almoço, como também um jantar. Porque além de você só precisar comer a chá, que se você quiser, você não precisa nem comer os outros acompanhamentos. E ela é relativamente sequinha. Então, o que não vai engordar tanto, tá? Agora lembre-se, você tem outros pratos aqui também. Tem o sushi, tem a costela, que a costela realmente está ali, pelo que eu vi, está maravilhosa. E você tem várias outras coisas, como o gaiamum, por exemplo, tá certo? Então, faça o seguinte. Venha-se embora aqui com a gente, para ir para o barraco, tá bom? Então, o Recife de Garfo Colé fica aqui com a gente, fica aqui hoje, tá certo? Aqui no barraco, degustando essa charque maravilhosa. Beijo para vocês e até a próxima semana, se Deus quiser. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho